Comece bem o dia. Bom dia. Hoje não pode ser mais um dia na nossa vida. Como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela ação gloriosa do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Romanos capítulo 6, versículo 4 A glória de Deus Pai é esplendor que comunica a luz da vida. A grande graça que temos a nosso favor, não importa como se encontra a nossa vida, é a possibilidade de recomeçar, não sozinhos, mas com Jesus, porque Ele pode fazer nova todas as coisas. Só o poder de Deus pode nos libertar das amarras e dos medos que paralisam a nossa vida, uma vez que fomos criados para a ressurreição. Acordai para cantar, vós que dormis debaixo da terra, pois teu orvalho é orvalho de luz, e a terra restituirá à luz seus mortos. Isaías 26, versículo 19 Confiemos no poder do nome e do sangue de Cristo, e pela fé tomemos posse da vitória que Ele conquistou para nós por meio de sua morte e ressurreição. Jesus é a nossa vitória, repita muitas vezes durante o dia, Jesus eu confio em vós, Jesus eu confio em vós, Jesus eu confio em vós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom dia.